Segunda, uma noite de charme, claro que no meu programa não podia ser diferente, e glamour com as missis, Camila Salgado, Débora Lira, Natália Anderli, tem ainda Daniel Alvim, André Bancó e o sucesso do ex-RBD Christian Chaves. Nossa, que coisa mais gostosa, gente! Você é o convidado especial da Ebi, segunda, excepcionalmente 11h15 da noite no SBT.